Olá, meu nome é Josiane Reis, sou oficineira aqui na Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. Trabalho na área de dança, sou formada em balé clássico, contemporânea e artes cênicas. Olá, meu nome é Luciana Ribeiro, trabalho aqui na Fundação Cultural há quatro anos e além da minha formação em dança, eu sou também fisioterapeuta. Olá, meu nome é Natália Reis, sou formada em balé contemporâneo, jazz e balé clássico e eu vou estar dando aula aqui na Fundação de Balé Contemporâneo e Jazz. O balé contemporâneo, o público-alvo, é a partir de 11 anos. Ele mescla a dança contemporânea com o balé moderno e usa um pouco da linha do balé clássico. Ele usa a desconstrução, na verdade, da linha do balé clássico. E vamos ter também o jazz team, que usa sequências bem dançadas e músicas atuais. E o público-alvo é a partir de 8 anos. Outra oficina que a gente vai ministrar aqui é a preparação física, que é para os alunos do balé clássico que estiverem a partir do terceiro ano. Falando um pouquinho da oficina de balé clássico mesmo, a gente tem o balé clássico infantil, que é para os alunos a partir de 4 anos de idade. Nessa idade, a gente trabalha com atividades lúdicas e princípios do balé clássico, como postura, musicalidade, lateralidade. E a partir dos 7 anos completos, a criança ingressa no primeiro ano do balé. E aí a gente trabalha exercícios de barra, exercícios de fortalecimento e de alongamento. Dando continuidade ao trabalho da professora Luciana, iremos para as oficinas do terceiro e quarto ano. Essas oficinas possuem uma carga horária maior do que as oficinas anteriores, visando o aperfeiçoamento técnico desses alunos. E também para abranger maior bagagem cultural, através da arte, pela dança. No final de todas as oficinas, temos o encerramento anual. Como funciona esse encerramento? É uma apresentação de todos os alunos, com um tema específico, no qual tem toda a produção de figurino, do tema, coreografia, ensaios extras, para assim ser apresentado a toda a população de Paraibuna, o resultado do trabalho nosso. Assim, nós queremos chamar todos vocês, que tenham interesse pela dança, que despertou esse sentimento, para vir até a Fundação, conferir os horários, são várias turmas, vários horários, e assim fazer a sua inscrição na dança. Estamos esperando por você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto